O programa Saber Direito desta semana é com o professor Guilherme Salles. O curso é sobre Direito Minerário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Guilherme Salles, sou advogado e professor especialista em Direito Minerário. Chegamos aqui à nossa quinta e derradeira aula deste curso. Para ela, reservamos dois assuntos extremamente interessantes e que merecem toda a atenção dos senhores. Vamos tratar, em um primeiro momento, da SEFEM, Compensação Financeira pela Exploração Mineral. E depois, vamos analisar com muito cuidado a proposta do governo para o novo marco regulatório do setor. Primeiramente, é importante uma compreensão muito clara do que é a SEFEM e os seus fundamentos. A SEFEM nada mais é do que a remuneração paga pelo minerador, a União, pelo direito de explorar um bem público. No caso, o recurso mineral, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 176 e 177, a Lei 7.099, de 89 e a Lei 8.001, de 2000. Pois bem, a SEFEM tem natureza de preço público, enquanto remuneração pela exploração do bem público. Essa questão, hoje, encontra-se passada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que é importante entendermos que a SEFEM não é tributo e sim preço público? Porque isso implica em todo o sistema de cobrança, em todo o sistema de fiscalização da contribuição financeira pela exploração mineral. Apesar de não ser tributo e sim preço público, a SEFEM possui algumas características parecidas com o tributo, no que tange a fato gerador, base de cálculo, hipóteses de incidência, etc. O fato gerador da SEFEM, nesse caminho, é a venda ou consumo interno do produto mineral. Por que eu digo venda ou consumo interno? Porque a SEFEM se dirá sempre sobre a nota fiscal de venda, quando o minerador limita-se a fazer a lavra, beneficiar o produto e exportá-lo. Ou seja, quando o minerador não altera as características físico-químicas da substância mineral. No entanto, caso o minerador o faça, via processo de industrialização, como separar a SEFEM de IPI? Nessa hipótese, o entendimento é de que a SEFEM será cobrada no custo total de produção até a última etapa do beneficiamento e a primeira etapa do processo de industrialização. Isso é importante, senhores, porque são diversos os empreendimentos que não são empreendimentos mineradores apenas. São empreendimentos minero-industriais. E nesses casos específicos, há sempre uma grande celeuma entre fisco e empresas sobre aonde estaria a última etapa do beneficiamento e a primeira etapa da industrialização. A dica que fica sobre o posicionamento dos mais abalizados peritos do assunto é de que o marco transitório do processo de beneficiamento para a industrialização seria exatamente ao se alterarem as características físico-químicas do material. A base de cálculo da SEFEM, como a gente acabou adiantando já, incide sempre sobre o valor da venda e no valor da venda eu desconto o transporte dentro da mina, os seguros e os tributos incidentes sobre a operação. Sob a base de cálculo, muitos mineradores discutem exatamente essa questão. Como calcular o custo desse transporte? Porque muita gente defende, com alguma razão, outros negam, também com alguns fundamentos muito interessantes, de que o transporte a ser descontado não deveria ser apenas o transporte dentro da mina, mas sim o custo logístico de escoamento da produção. No entanto, as decisões dos tribunais e o posicionamento do DNPM é de que apenas o custo de transporte dentro da mina seria descontado. E é até coerente essa posição, uma vez que se eu desconto o custo de transporte fora da mina, eu praticamente jogo a minha base de cálculo para um valor muito, mas muito baixo, já que o grande custo da mineração é, paz, meus senhores, a logística de escoamento e não propriamente a atividade de lavra estrito senso. Com relação à alíquota de Cefen, a gente tem hoje uma variação que vai de 0,2% a 3%, dependendo da substância mineral. Cada substância tem a sua alíquota prevista. No caso específico do minério de ferro, por exemplo, hoje a alíquota dele é de 2%. O novo projeto de lei para o Marco Regulatório da Mineração, colocado no Congresso pelo Executivo Federal, pretende aumentar essa base de cálculo para até 4%, de 1% a 4%, além de transformar a base de cálculo em custo pelo faturamento bruto, sem os descontos de transporte seguro, ou seja, faturamento bruto menos tributos. Como funciona a sistemática de arrecadação e fiscalização da Cefen? Aqui a gente chega num ponto delicado. Por ser bem público da União, a pessoa legítima para a sua cobrança é a União, através do DNPM. Ou seja, no caso do não pagamento da Cefen, é o DNPM quem abre o procedimento administrativo de apuração do débito e, ainda que intimar administrativamente a fazer a quitação, o empreendedor não o faça, é através do DNPM que é ajuizada a ação de cobrança do tributo, através da inscrição em dívida ativa. No entanto, a receita da Cefen, ela é repartida hoje em 45% de estados, 45% de municípios e 10% apenas da União. Ou seja, é evidente que nós temos um interesse muito grande de estados e municípios na arrecadação e correta arrecadação da Cefen. Por esse motivo, estados e municípios, baseados lá naquelas regras de competência que nós conversamos nas primeiras aulas, em que estados e municípios não legislam, mas fiscalizam a atividade de mineração, rotineiramente visitam os empreendimentos para ferir a exatidão dos recolhimentos desse preço público. No entanto, senhores, a posição mais comum é de que, a despeito de poderem fiscalizar o pagamento da Cefen, estados e municípios, apurando alguma irregularidade, devem prontamente comunicar o DNPM para que este legítimo cobrador abra o seu procedimento administrativo de apuração do débito, lançamento, inscrição em vida ativa e posterior cobrança judicial. Não são raras, no entanto, as situações em que estados e municípios arvoram-se perante o Poder Judiciário, executando débitos de Cefen. E o fazem com um argumento muito interessante. O argumento dos estados é que, em que pese bem público da União e, portanto, uma receita patrimonial desta, a própria Constituição Federal estabelece a repartição desses montantes. E mais, a Lei nº 8.001 expressamente diz que o pagamento da Cefen poderia ser feito diretamente aos estados e municípios. Com base nesses dois detalhes, estados e municípios defendem e defenderão sempre a sua legitimidade para a cobrança da Cefen. No que tange ao procedimento administrativo de cobrança, é importante a gente ter em mente quais seriam os prazos decadenciais e prescricionais. A doutrina já variou em diversos posicionamentos. Já defenderam a prescrição quintenária do Código 16, depois transformou-se na prescrição decenária do novo Código Civil. Já se defendeu o que seria de apenas cinco anos, por ser uma renda, uma renda patrimonial comum e se aplicaria, então, também ao Código Civil. Mas, hoje, o entendimento que prevalece é de que, como receita patrimonial da União, teria ela o prazo de ir até cinco anos para fazer a apuração e lançamento do débito de Cefen. Estamos falando, nesse caso, de um prazo decadencial. Se não apurado o débito e lançado nesse período, decai o direito da União com relação ao seu recebimento. No entanto, caso a União, dentro desses cinco anos decadenciais, apure o débito e faça o seu lançamento de ofício, teremos, então, constituído o débito e, a partir daí, mais cinco anos de prazo prescricional para a medida judicial adequada de cobrança da dívida inscrita junto aos cadastros da União Federal. Então, a gente tem, na prática, um prazo de dez anos entre o fato gerador e a prescrição do direito de ação para cobrança. Sempre lembrando que existe um marco interruptivo, que é o lançamento, cujo prazo é decadencial de cinco anos. Da CFEM, decorre mais um pequeno custo para o minerador, que é a participação do proprietário do solo no resultado da lavra, hoje correspondente a 50% do valor pago a título de CFEM, quanto àquilo que foi pago dentro da sua propriedade. Ou seja, não é sobre todo o recolhimento da CFEM, mas sobre a parcela proporcional deste preço público pago por minério extraído de dentro da propriedade do superficiário. É um detalhe interessante, porque a gente disse aqui que a CFEM tem o prazo de cinco anos decadencial para o lançamento e o prazo de cinco anos prescricional para cobrança, gerando um total de dez, cinco mais cinco. No entanto, a participação do proprietário do solo no resultado da lavra não segue esse mesmo prazo. Por ser uma típica renda auferida pelo seu titular, essa participação tem o prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro para cobrança de dívidas decorrentes de rendas patrimoniais. A natureza desse direito à participação nos resultados da lavra é muito discutida. Muita gente defende que ela tem uma natureza compensatória. E aí, a prescrição continuaria trienal, mas aí o não pagamento não seria mais por uma questão de renda patrimonial, e sim por uma questão de reparação civil por danos. O projeto de lei, no entanto, que agora está no Congresso para ser debatido, várias emendas já foram apresentadas, são cerca de 340 emendas já apresentadas, altera significativamente o valor da CFEM. Ela passa para o percentual de 1% a 4% do faturamento bruto obtido com a atividade de exploração mineral. Além disso, a repartição das receitas também muda. No objetivo claro de privilegiar municípios, a União passa a ter 12% de participação. Os estados, 23% de participação. E os municípios, 65%. Por que municípios com maior participação agora na CFEM? Porque o município é quem sente, de fato, na pele, na sua comunidade, os efeitos da mineração. A atividade de mineração subverte toda a lógica e toda a estrutura socioeconômica do município. Por isso, nada mais justo que para acompanhar a necessidade de investimentos públicos, municipais, no aparelhamento local para receber o contingente de pessoas, circulação de bens e toda sorte de situações que vem junto com a instalação de uma mineração, que este também receba maior participação da CFEM para custear todas as despesas a que terá que fazer frente. O novo código também determina que a participação do superficiário passe a 20% daquilo que prevê hoje o código de mineração. Isso é uma tentativa de compensar o aumento bastante significativo de custos de produção que advêm do novo marco regulatório. Esses 20%, no entanto, por conta da alteração da base de cálculo, acabará por impactar bem menos do que se parece na receita final obtida pelo superficiário do solo. Vamos, então, à primeira pergunta do dia. Oi, professor. Meu nome é Fernanda Victor e a minha dúvida é Estados e municípios podem fiscalizar a CFEM e cobrar? Fernanda, é situação realmente delicada. Existe uma diferença entre quem pode fiscalizar e quem pode cobrar. Quem pode fiscalizar Estados e municípios o pode. Por quê? Porque o artigo 23 estabelece competência comum nesse quesito para Estados, municípios e União. Portanto, Estados e municípios estão aptos a fazer a fiscalização da CFEM, até porque tem interesse direto no correto recolhimento desse preço público, já que tem significativa participação na repartição dos montantes arrecadados. No entanto, a situação fica um pouco mais controversa quando a gente fala sobre o direito e o poder de cobrar essas dívidas. Aí o entendimento mais comum é de que realmente Estados e municípios não poderiam fazer a cobrança da CFEM. Apenas comunicar à União Federal, na pessoa do DNPM, para que este, então, faça a cobrança da CFEM. Isso porque, em derradeira análise, a CFEM é um preço público, portanto, uma contrapartida à exploração de um bem da União. E, nesse sentido, somente ela seria legítima para cobrar tal receita. No entanto, alguns autores, nos tempos recentes, vêm questionando a situação, e municípios e Estados vêm se valendo desses argumentos para defender a sua legitimidade também para cobrança. Eles dizem o seguinte, que o artigo 1777 da Constituição expressamente estabelece a repartição dos montantes arrecadados a título de CFEM. E mais, que a Lei 8001, que trouxe para o sistema brasileiro a regulamentação da cobrança da CFEM, expressamente reconhece que esse valor poderia ser pago diretamente a Estados e municípios. Por conta desses dois artigos legais, entendem Estados e municípios, apoiados em alguns nomes de peso, que eles também seriam legitimados para cobrança, inclusive judicial, das dívidas. Respondida a pergunta, vamos então falar um pouquinho do novo marco legal da mineração. Acho importante que a gente conclua essa série de cinco aulas discutindo um pouco aquilo que vai acontecer na atividade de mineração. Hoje, temos toda a sistemática estudada nas últimas quatro aulas. Porém, em um futuro próximo, toda essa ordem pode ser subvertida em virtude do projeto de lei apresentado pelo governo em 18 de junho de 2013 e enviado ao Congresso na sequência. Por essa razão, não podemos sair da sala hoje sem uma visão geral do que esse projeto traz, quais são seus principais pontos, o que de polêmico há nele, o que de interessante há e o que pode ser lapidado para que tenhamos uma regulação setorial realmente eficiente sob a ótica econômica, social e ambiental, de modo a, de fato, trazer para o país e para a atividade o chamado desenvolvimento sustentável. A gente está há mais de dez anos discutindo, no âmbito do governo federal, qual seria a melhor regulação para o setor. E por que isso? Porque nós temos uma lei de mineração hoje, um código de 1967, ou seja, um código de Estado sob a égide ainda da Estadura Militar, anterior à Constituição Federal de 88, e por isso, bastante distante daquilo que é a realidade da mineração atual. Hoje, a necessidade brasileira são outras, a conjuntura econômica brasileira é outra, a conjuntura política brasileira é outra. E diante de tamanhas mudanças em todas as estruturas econômicas e sociais brasileiras, a lei de mineração deve, obrigatoriamente, estar sintonizada com o novo paradigma. É por isso que nos últimos dez anos se vem discutindo exaustivamente esse tema. Às vezes se ia, às vezes se voltava, mas sempre foi ponto comum, tanto dos produtores como do governo, a necessidade de uma revisão profunda das normas que regulamentam o setor. O primeiro ponto interessante desse projeto de lei enviado pelo governo é que ele veio como projeto de lei com renda constitucional e não como medida provisória, o que se esperava. Por que o governo adotou essa estratégia? Muitos vão falar, ah, o governo fez isso porque houve um desgaste na discussão do marco regulatório dos portos. Não. Eu acho que o governo sempre soube como funcionam as coisas e jamais voltaria atrás por conta de desgaste na aprovação de uma lei anterior. A grande questão é que o artigo 246 da Constituição Federal, acrescido pela emenda 6 de 95 e alterado pela emenda 32 de 2001, veda a edição de emendas constitucionais alterando artigos da Constituição, alterados por emendas promulgadas entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001. E aí vocês me perguntam, ah, então tá bom, o governo não pode editar uma emenda constitucional, uma medida provisória, para questões alteradas no texto constitucional entre janeiro de 1995 e setembro, 11 de setembro de 2001. Só que tem um porém, aí sim entra a questão. O artigo 176 da Constituição Federal, que trata exatamente do aproveitamento dos recursos minerais, foi alterado pela mesma emenda 6 de 95, promulgada justamente em 15 de agosto de 1995. E o artigo 177, que está conectado ao artigo 176, trata da mesma questão, foi alterado pela emenda 9 de 95, promulgada em 9 de novembro de 1995. Portanto, sabendo que entre qualquer emenda constitucional, entre 1º de janeiro de 1995 e 11 de setembro de 2001, não pode ser objeto de medida provisória, por imperativo legal, não se pode alterar o marco regulatório da mineração, que advém justamente dos artigos 176 e 177 da Constituição por emenda. Então, para todos os efeitos, andou muito, mas muito bem o governo federal, quando enviou o seu projeto de lei como projeto de lei e não como medida provisória ao Senado. Vamos, então, analisar um pouco do que quis o governo com o novo marco regulatório da mineração. Eu diria que os principais objetivos eram o incentivo à produção nacional e ao desenvolvimento da indústria nacional. O governo claramente quer uma indústria pujante e a mineração é base para que isso exista. A mineração investe altos capitais, a mineração atrai investimentos muito interessantes para o país e, sobretudo, alimenta toda uma cadeia produtiva no setor de siderurgia e da indústria como um todo. Portanto, uma mineração forte é a base para que outros vários setores da economia também o sejam. Além disso, o governo claramente pretendeu estimular a concorrência e a participação do setor privado na atividade de mineração. Quando eu digo isso, é exatamente pela colocação do regime licitatório ao invés do regime de prioridade. O que o governo quer? O governo quer que as empresas concorram, que aquelas empresas sérias que, de fato, pretendem investir seu capital na exploração e no aproveitamento dos recursos minerais, o façam ter oportunidade de acessar os recursos. E que aqueles que pretendem só especular e explorar os detentores do capital, vendendo direitos que jamais explorarão por falta de recursos ou por falta de interesse, sejam alijados do processo. O terceiro objetivo do governo é o fomento à pesquisa, à inovação e à agregação de valor na cadeia da mineração. Ou seja, o governo cada vez mais mostra que não quer simplesmente que se extraia e se exporte. Ele quer que exista uma agregação de valor nessa cadeia, que se informem polos industriais em torno da atividade de mineração. E é esse um grande conceito. É importante que a mineração gere todos os recursos possíveis para o país. E isso só se faz através do fomento da pesquisa, inovação e agregação de valor. Há também uma maior busca de cooperação entre os entes federados. Ou seja, hoje a mineração é quase que exclusivamente objeto de análise e preocupação da União Federal. No entanto, estados e municípios possuem profundo interesse sobre a atividade. Afinal de contas, municípios e estados, nessa ordem, são os mais e verdadeiramente impactados por qualquer implantação de projetos de mineração. Nessa linha, é fundamental que a União, estados e municípios trabalhem juntos, coordenados, em prol de promover a mineração, desenvolver projetos interessantes e fiscalizar de forma efetiva a atividade para que somente o bom minerador continue atuando no país. Há também um claro compromisso do novo Código com o desenvolvimento sustentável e a recuperação dos danos ambientais causados para a atividade de mineração. Isso é uma questão interessante. Está justamente ligado ao que eu disse. A conjuntura socioeconômica brasileira era outra. Em 1967, não que não existisse, mas era muito menor a preocupação com a preservação do meio ambiente, com a recuperação das áreas degradadas. Hoje, esse assunto é em voga. Hoje, isso é primordial para qualquer atividade. É justamente por isso que o Código de Mineração anterior não trata com tanta ênfase das questões envolvendo o meio ambiente. No entanto, o projeto de lei enviado pelo governo enfrenta essa matéria de forma bastante clara, impondo em diversos trechos as obrigações do minerador com a preservação do meio ambiente, introdução de sistemas eficazes de controle ambiental e, sobretudo, de recuperação das áreas degradadas ao final de suas operações. Na mesma linha da preocupação da União com o meio ambiente, é também muito clara a preocupação da União com a saúde dos trabalhadores. Vocês observarão que, logo na abertura do novo Código proposto, há a clara expressão de que se busca a proteção, a saúde e a segurança do trabalho. Isso porque também os direitos sociais obtidos na Constituição de 88 precisam ser prestigiados pelo Código de Mineração. O que o antigo Código, por mais que o fizesse, fosse muito mais brando e menos expresso. Há também, e aí é onde se quebra toda a estrutura do direito minerário atual, uma alteração na estrutura do poder concedente. Isso porque hoje a gente tem como estrutura do poder concedente a Presidência da República, o Ministério de Minas e Energia e o DNPM e suas superintendências. Passaremos, então, a ter, com o novo Código de Mineração, a criação, continua a Presidência da República, mas se cria o Conselho de Política Mineral, o CPNM, o qual será um órgão de índole bastante específico? Orientar o Poder Executivo na formulação das políticas e diretrizes que regerão a atividade de mineração. Mantém-se o Ministério de Minas e Energia. Extingue-se o DNPM com a criação da Agência Nacional de Mineração. Como agência, tenho certeza absoluta, teremos muito mais aparelhamento, uma estrutura muito mais forte e eficaz de fiscalização e controle sobre a atividade de mineração. Se hoje o DNPM não consegue ser tão presente no dia a dia das mineradoras, de certo a agência será. Porque é ela quem vai promover os editais de licitação, é ela que, como agência e toda a autonomia que essa característica lhe confere, vai fiscalizar o dia a dia das atividades, como já ocorre com a energia elétrica, petróleo, telecomunicações, transportes e outros setores estratégicos da economia brasileira. O principal ponto de alteração, no entanto, do novo Código de Mineração é o sistema de outorga, que passará a ser por licitação, abandonando, portanto, a já tradicional conhecida regra de prioridade. Altera-se também, de forma muito profunda, a SEFEM, tanto nas suas alíquotas como na base de cálculo. Buscando, com essas duas alterações, com esses dois pontos centrais, maior controle e maior arrecadação para o poder público. O grande objetivo do Código, sem dúvida alguma, é que a atividade de mineração dê mais retorno e um retorno de maior qualidade para a população brasileira. A única crítica que a gente tem ao analisar o novo Código, e nem é uma crítica, é uma observação, porque isso certamente será suplido com a regulamentação do Código. É que ele é extremamente abrangente. Ele traz linhas bastante gerais sobre atividade se comparado com o Código atual. O projeto de lei mostra uma tendência, até certa forma, moderna na redação de leis, deixando o próprio Código bastante aberto e, por isso, menos sujeito a alterações e estabelecendo que, em regulamento, serão estabelecidas as especificidades sobre o dia a dia da atividade de mineração. Passamos, então, a ter regimes de aproveitamento distintos daqueles que já estudamos nas últimas aulas. Nós teremos, então, o regime de aproveitamento de concessão, por licitação ou chamada pública, as autorizações de lavra, e continuam existindo lavra garimpeira, monopólio, etc. O Código, no entanto, trata especificamente da concessão por licitação chamada pública e as autorizações de lavra. Nesse ponto, houve um significativo aumento do poder discricionário e do poder concedente, visto que a grande maioria das questões será regulamentada sempre no regulamento do Código ou através de atos normativos do Executivo. Essa questão é o grande ponto do Código que a gente precisa observar. Vamos, então, à nossa segunda pergunta de hoje. Olá, professor. Meu nome é Neila Almeida e a minha dúvida é, quais são as vantagens e desvantagens do novo modelo? Neila, talvez seja até cedo para a gente discutir vantagens e desvantagens do modelo. Mas a gente pode observar algumas questões centrais que a gente tem que observar. Quando a gente fala em alterar de prioridade para a licitação, em uma primeira análise, é algo positivo. Elimina essa especulação do setor ao que deve ser realmente combatido. Porém, estabelecer essa licitação e não se mensurar de forma muito clara e criteriosa quanto vai custar para o minerador acessar um direito minerário, a segurança que ele vai ter do seu investimento é fundamental. A mineração é uma atividade cíclica e globalizada. Portanto, o Brasil concorre com todo mundo na atração de investimentos. Sendo assim, licitar-se é interessante. Buscar-se um maior retorno econômico e social para a mineração também é fundamental e alinhado com os preceitos constitucionais vigentes. No entanto, tudo isso tem que ser feito pensando-se sempre em qual é a minha posição diante dos demais países que concorrem comigo. Ou seja, o Brasil tem que ser mais eficiente, com menos risco e com custo compatível. Porque é assim que os grandes players da mineração decidem seus investimentos. Aonde eu corro menos risco de perder o meu direito, menos risco de perder o meu dinheiro e, sobretudo, aonde eu consigo ter uma operação rentável. Continuando na análise do novo marco regulatório, nessa mesma linha de buscar sempre uma atividade de mineração mais correta, mais rigorosa, mais coerente com o meio ambiente, com a saúde do trabalhador, com o recolhimento dos seus tributos, com o recolhimento da SEFEM, com a operação de lavra realmente eficiente, as penalidades foram bastante aumentadas e o seu rigor, por conseguinte. Antes a gente tinha uma regra mais ou menos recorrente, de que só se chegava a caducidade do direito minerário depois de ter sido objeto de advertência ou de multa. Ou seja, era uma gradação de penas. Hoje não existe, ou pelo menos, aparentemente, não existirá a gradação de penas. Dependendo da infração e da sua gravidade, e aí eu volto a lembrar sempre, como exemplo, a lavra ilegal, pós-minerador, na primeira oportunidade, perder o seu direito por não estar cumprindo aquilo que o contrato de concessão estabelece e que a lei exige. Com relação à estrutura do poder concedente, a gente já entendeu aqui que hoje o poder será concedente, foi montado como Presidência da República, Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Mineração e CPRM, é importante a gente destrinchar um pouco o que cada um vai fazer nesse papel. O CPRM, que vai mapear as áreas com potencial mineral para licitação. O CNPM, sugerirá ao Poder Executivo que coloque essas áreas em licitação, além das diretrizes e políticas para o setor. E, por fim, o Poder Executivo, concordando com a sugestão do CNPM, determinará que a Agência Nacional de Mineração providencie os editais e abra o procedimento licitatório que, por ela, será tocado até o seu fim. Como vai funcionar esse procedimento licitatório? Considerando aquilo que está no texto hoje apresentado ao Congresso, lembrando que isso pode sofrer profundas autorações por conta das emendas já apresentadas e dos debates que, de certo, ocorrerão nas duas casas. Os interessados vão apresentar suas propostas à Agência Nacional de Mineração conforme dispuseram ao edital. Ou seja, no edital vai estar dizendo para mim o que é que eu tenho que apresentar e quais são os critérios de escolha. O que eu poderei ser exigido a apresentar? Uma proposta técnica e eficiente para a Lavra, uma proposta de bônus de assinatura para assinar o contrato de concessão com o governo, uma proposta de bônus de descoberta, caso eu faça uma descoberta econômicamente viável naquela área, uma participação para a União no resultado da minha operação e outros requisitos que venha o edital a estabelecer. Nesse ponto, a escolha será sempre por critérios financeiros e técnicos, considerando todos esses fatores. Qual é o grande meio da mineração atual? Os tais outros critérios estabelecidos pelo poder concedente. Os mineradores imaginam que isso poderia dar margem a uma discricionariedade excessiva. Na prática, observando o que já acontece no petróleo e em outros setores, não vejo esse como um grande problema. Acredito que o governo federal saberá muito bem elaborar os editais para que as concorrências sejam realmente justas, equilibradas, em prol do melhor aproveitamento dos recursos brasileiros. Então, terminado o processo, o vencedor vai assinar o seu contrato de concessão de Lavra, um contrato público com prazo de 40 anos, prorrogável por 20 anos, sucessivamente. Mas essas áreas são só aquelas áreas que a CPRM pesquisou, identificou algo, indicou para o CNPM, o CNPM indicou para o Poder Executivo, o Poder Executivo mandou abrir licitação e a ANM botou em licitação. E as outras áreas do país? O Brasil é muito grande. Nessas outras áreas, tanto o governo, na pessoa da ANM, como qualquer interessado, pode solicitar a abertura de um procedimento de chamada pública, no qual serão intimadas os interessados para apresentarem suas propostas, em procedimento muito similar à licitação que a gente acabou de conversar. Esse procedimento simplificado autorizará que o vencedor da licitação assine um contrato, também por 40 anos, prorrogável por 20 anos sucessivos. A terceira forma de obter os seus direitos minerários é a chamada autorização de Lavra. Na autorização de Lavra, aquilo que era exceção, aquilo que era regra, vira exceção no novo marco. Ou seja, as autorizações de Lavra serão otorgadas mediante sistema de prioridade. No entanto, elas estão restritas a alguns minerais específicos, que são agregados de construção civil, corretivos de solo da agricultura, águas minerais e rochas ornamentais, os quais vão ser otorgados por prioridade. No caso da prioridade, os prazos também são menores. O contrato será assinado pelo prazo de 10 anos, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, ao contrário dos contrários de concessão, que têm prazo de 40 anos, prorrogáveis por 20 anos. Em qualquer dos três casos, a renovação é sujeita não só ao restrito cumprimento dos termos do contrato e da lei, como principalmente a novos critérios estabelecidos pelo governo, no momento da renovação, justificados por uma alteração no interesse público ou na conjuntura econômica que estiver estabelecido. Aqui, mais uma vez, temos uma situação de maior institucionalidade para o governo. Porque, no momento da renovação, caso ele considere que o meu contrato não tem equilíbrio, ou seja, que ele pode me colocar novas obrigações, ele irá colocar novas obrigações no minerador e este terá sempre a opção de assinar o contrato ou sair do negócio e pôs em que a área será licitada novamente para outro interessado com base nas novas exigências do governo. Vamos falar aqui um pouquinho, então, de regras de transição. A gente já teve uma visão geral do que mais importa do Código de Mineração, que é a alteração do sistema de outorga, que era de prioridade, passará a ser por contrato licitado. E é isso que vocês têm que ter em mente agora. O que o governo quer, né? É licitar e aumentar a arrecadação com base nas novas rubricas colocadas como exigência para a outorga dos direitos minerários. As regras de transição é algo extremamente delicado, porque todo mundo que hoje opera se preocupa. E aí, meu direito vai ser preservado? Ou eu vou ficar ameaçado aqui de perder algo que eu já tinha sob a hege da lei anterior? Para ser muito claro, os direitos adquiridos foram preservados pelo novo Código. Ainda que de forma relativizada foram preservados. E, nesse ponto, o governo merece os parabéns, porque ele, de fato, soube analisar criteriosamente as regras de transição. Sendo assim, os detentores de requerimentos de pesquisa terão 90 dias para manifestar interesse sobre seus requerimentos após a entrada em vigor da lei e, nesse prazo, manifestando positivamente, a área irá para a chamada pública. Por quê? Porque o requerimento de pesquisa não induz direito adquirido. Já os titulares de alvaragem pesquisa, em qualquer fase até o requerimento de lavra, inclusive, terão garantido seus direitos de assinatura do contrato sem se submeterem às licitações. No entanto, as regras que prevalecerão para a sua atividade serão aquelas do novo marco regulatório. Isso por quê? Os titulares e os alvaragem pesquisa têm direito adquirido à obtenção da portaria de lavra, mas eles não têm direito adquirido quanto às regras dessa portaria de lavra que será otorgada a eles. Portanto, garante-se a assinatura do contrato, mas nos termos da nova lei, ou seja, com prazo, com obrigações e com todos os pagamentos que a gente já conversou anteriormente. Os titulares das concessões de lava publicadas na vigência do Decreto-Lei 227-67 terão preservados integralmente seus direitos e estarão submetidos às regras antigas. Existe um pouco de dúvida aí, uma questão nebulosa, se somente as regras seriam aplicadas ou se também o prazo até o exorimento da jazida seria mantido. Essa questão não está clara no projeto, não há como a gente ter uma bomba de cristal aqui para adivinhar. Mas tudo me leva a crer, pela coerência do governo, que inclusive o prazo dessas concessões seja mantido até o exorimento da lavra, até porque o prazo nada mais é do que uma regra dentro de outras várias regras que a gente tem para operar. Então, se eu preservo as condições estabelecidas no Decreto-Lei 227-67, eu tenho que preservar inclusive o prazo que ali está previsto. No caso específico da seção de portarias de lava de concessões otorgadas sobre a regida da lei anterior, obrigatoriamente, como condição de validade da seção, será necessário a assinatura de novo contrato, em que o governo colocará para o seccionário todas as obrigações que existem no código que está sendo debatido no Congresso. Quando a gente analisa os direitos adquiridos, a gente vê que realmente o governo andou muito bem e fez um arranjo muito interessante, que minimiza muita discussão. Agora, a gente já tem escutado alguns rumores aí de que aquelas pessoas que têm seus requerimentos de pesquisa pretendem aí questionar essa regra da chamada pública, não necessariamente questionando a chamada pública em si, mas que ao menos, por terem pedido o requerimento da área, que elas façam jus ao menos a empatar a melhor proposta ao final do procedimento e assim obterem a concessão da área. As condições de lava otorgadas sob a ex da lei anterior e que não tenham tido trabalho de lava apresentados, essas sim têm grandes problemas para enfrentar. Isso por quê? Caso não tenha suspensão deferida pelo DNPM antes de entrar em vigor do código, ou que não consigam comprovar de forma muito clara e objetiva, caso fortuito ou força maior para não estarem operando, essas serão caducadas e colocadas em regime de chamada pública. Portanto, minerador, se você está nessa situação, procure regularizar antes que o novo código passe a valer. Vamos, então, chamar a nossa terceira pergunta do dia. Olá, professor. Meu nome é Isaac Silva e a minha dúvida é. Como ficam os dados normativos do DNPM no novo modelo? Isso aí, Isaac. Como a gente já conversou em aulas anteriores, o DNPM, o Ministério de Minas e Energia, possui muitos atos normativos regulamentando a atividade de mineração. Todos eles editados, obviamente, sob a EG, sob os conceitos do Código de Mineração atual, ou seja, Decreto-Lei 227, de 67. E, nesse caso da mineração especificamente, a alteração da lei é mais sensível ainda, porque ela é excessivamente regulamentada por atos normativos desses dois órgãos. O que vai acontecer na prática? Prevalecerão vigentes todos aqueles atos que não foram contrários à nova legislação. E isso é casuístico. Cada ato normativo deverá sinalizado para se verificar se ele coaduna ou não com o novo marco regulatório que está por vir. Aqueles que não coadunarem serão tastamente revogados. E aí, a gente terá uma situação de muitas e muitas lacunas. Seja pela revogação de atos anteriores à entrada de vigor do novo marco, seja em virtude, realmente, da necessidade de novos atos para regulamentar situações novas que a lei anterior não previa. Sendo assim, a Agência Nacional de Mineração e o Ministério de Minas e Energia terão um trabalho hercúleo após a publicação do novo marco. Será uma profusão de atos normativos, os quais certamente já estão sendo, inclusive, estudados para que a atividade de mineração não tenha um gap legislativo, um gap de regulamentos que possa atrasar e paralisar a atividade para um período de tempo que inviabilize a maioria das explorações e dos investimentos que estão previstos para o país. Então, pessoal, vamos fazer aqui agora um breve resumo do que a gente viu sobre o novo marco, para que fiquem bem claros os principais conceitos do governo para a redação do projeto de lei que foi enviada ao Congresso. Primeira questão, e essa vocês têm que saber de cabeça. O novo Código acaba com a regra da prioridade e substitui essa regra pela licitação com vista à promoção da concorrência e do máximo aproveitamento dos recursos minerais brasileiros. O que o governo quer? Alijar especulador, pessoas sem capacidade técnica, do processo de obtenção de áreas de mineração, para que quem entre lá seja tecnicamente capaz e financeiramente abalizado para realizar a atividade que se propôsse. As concessões de lavra, antes coincidentes ao exalimento da mina, hoje passaram a ter prazo determinado. No caso de concessões por licitação, 40 anos, prorrogáveis por 20 anos. No caso de autorizações de lavra, 10 anos, prorrogáveis sucessivamente por igual período. O grande ponto, portanto, do Código de Mineração, além de uma regulamentação mais efetiva do setor, é um aumento na arrecadação do governo. O que traz consigo, claro, um aumento nos cursos de produção. E tudo isso precisa ser harmonizado para que o Brasil continue sendo um país altamente interessante do ponto de vista do investimento das empresas de mineração. Há um aumento do poder discricionário do poder concedente. Tanto é assim que os detalhes todos sobre a atividade de mineração não mais constarão do Código, e sim do seu regulamento. Muita gente conhece pouco o regulamento do Código de Mineração atual, mas de certo todos, todos conhecerão em detalhes o regulamento do Código de Mineração futuro, porque é lá que estará a pedra de torque do dia a dia do minerador, a Bíblia que lhe irá seguir. Para que vocês tenham uma noção de como o tema é tormentoso, vou trazer para vocês um número. São mais de 340 emendas apresentadas ao projeto até o momento nas Casas do Congresso. Isso revela um caminho longo para a aprovação do Código de Mineração, o qual tramita sob um regime de urgência constitucional e, se tudo correr bem, teria a sua data de aprovação por volta do final do ano de 2013. Particularmente, essa data pode não ser factível, a depender do calor dos debates no Congresso Nacional. As discussões nas duas Casas devem se restringir. E eu peço que todos acompanhem o projeto de lei com muito cuidado, cadastrem no site do Congresso, acompanhem as emendas, acompanhem as discussões, porque vocês vão observar que o grande ponto será a CEFEM e as regras de transição. As pessoas certamente questionaram muito a CEFEM, porque ela é a pedra de torque da mineração e a motivação principal para toda a alteração do Código de Mineração, juntamente com o sistema de outorga. E as regras de transição, porque todo minerador é sensível ao que elas dispõem, apesar de, numa análise fria e preliminar, serem coerentes com aquilo que o setor esperava. Muito obrigado a todos. Até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tv de alguma coisa emendas,